Pais e encarregados de educação de Achada Loura, no município de São Domingos, negam mandar os filhos à escola devido ao estado de degradação da infraestrutura. A Escola Básica de Loura acolhe atualmente, acolhe apenas, alunos do quarto ano. Após quatro dias do arranque do novo ano letivo, os alunos do quarto ano da localidade de Achada Loura estão fora do recinto escolar. O motivo, os pais dizem, categoricamente, que não vão mandar os seus educandos à escola, uma vez que o estabelecimento está em más condições, com janelas e portas quebradas e entre outros problemas. A escola tem más condições para o início do ano letivo e a situação está por corredores ano passado. Onde não teve a fala com a senhora, inclusive não falo com o senhor Silvino, senhor delegado e gestor que ano passado estava. Mas nada isso que faz, inclusive, nós estamos hoje ali, algumas intervenções que eles bem faziam ontem, mas isso foi para a moda, não fala com o Santiago Magazine, onde que foi publicado, então, ontem as manchas ali. Para a moda, meninos, a escola Loura e Vaz é muito longe. Nós lindos temos três salas de aula. Então, eu me pedi que eu pegue o verano para aqueles meninos de primeira classe ali, que eles lhe chegam a Baruás. Ouvida pela RTC, a delegada de Educação no Conselho diz que a escola está a ser reabilitada paulatinamente e avança que só foi possível agora devido ao orçamento disponibilizado. Relativo ao transporte escolar, a delegada diz ser inverdade e garante que funciona diariamente. Juvelina Tavar já adianta que está a trabalhar no sentido de futuramente para que os alunos do primeiro ao sexto ano possam estudar na sua localidade, no caso, a chá da Loura. Na Loura, concretamente, aquela porta que era problema de população e também aquela cozinha, que não usou esse trabalho de pintar, mas nem. E para a moda, não começa outra intervenção, não está chegando a Loura. Loura, como é que é uma sala de aula? Nós procuramos naquela casa de banho, que até me falava com o presidente da Assembleia, que chamava em meia-dias, foi sexta-feira. E chamava, não, mas segunda ou terça-feira, mas não está chegando lá. O responsável da escola reconhece que o estabelecimento carece de uma intervenção e deixa um apelo aos encarregados de educação. Segundo informações, a escola de Achada Loura, foi criada há mais de 30 anos.